Beleza galera, a partir de agora tem muito som pra você gostir Aí do vocal, nós somos aqui no Balaloura, meu amigo Nailton Tendendo o convite do meu parceiro Jorge do Ciclá A partir de agora tem muita coisa louvando pra você gostir Bora meu parceiro, chama que o negócio vai começar agora Tchê! A moment of love, a dream, a love, a kiss, a crack, a glass, a rock A moment of love, a dream, a love, a kiss, a crack, a glass, a rock É que saudade de um piseiro, que toma cachaça, que rola um desante Que os ron de mar, quando vem o vareirão, eu tomo a mão no chão Eu quero ver novinha nascendo até ao chão É que saudade de um piseiro, que toma cachaça, que rola um desante Que os ron de mar, quando vem o vareirão, eu tomo a mão no chão Eu quero ver novinha nascendo até ao chão E aí! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade, que eu fico cansando Uma coruja! Uma coruja! Vou atrapalhar, desce, que rola um desante A moment of love, a kiss, a crack, a glass, a rock A moment of love, a dream, a love, a kiss, a crack, a glass, a rock É que saudade de um piseiro, que toma cachaça, que rola um desante Que os ron de mar, quando vem o vareirão, eu tomo a mão no chão Eu quero ver novinha nascendo até ao chão É que saudade de um piseiro, que toma cachaça, que rola um desante Que os ron de mar, quando vem o vareirão, eu tomo a mão no chão Eu quero ver novinha nascendo até ao chão Chama na volta assim ó, vai! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixei sem de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixei sem de vontade Eu fico sem, tô sentando de novo, eu fico sem Coruja! Tô sentando de novo, eu fico sem, tô sentando de novo A dream, a life, a kiss, a crack, a glass, a rock, a rock, a metal, a rock A moment of love, a kiss, a crack, a rock, a rock Chama! Valeu dizer, nós vamos, nós vamos, nós vamos, nós vamos Mas eu comprei um baredão e um arraio lão A menina cocoda comigo na bagaceira Comprei um jack-ski e uma casa lá de boa Tudo financiado, mas ela fica louca Eu comprei um baredão e um arraio lão Ela leva as macodas comigo na bagaceira Comprei um jack-ski e uma casa lá de boa Tudo financiado e um arraio lão Jack-ski, rapariga Oh, vida bandida É pare não, raio lão Jack-ski, rapariga Oh, mulher bandida É pare não, raio lão Jack-ski, rapariga Oh, mulher bandida Olha o repertório dos menina Mas eu comprei um paredão e uma raio-luz Pra levar as copotas comigo na vacaceira Comprei um jet-ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, mas ela fica no treco Comprei um paredão e uma raio-luz Pra levar as copotas comigo na vacaceira Comprei um jet-ski e uma casa na lagoa Tudo financiado, ei! Ô, vida bandida, é paredão, raio-luz De jantz-ski, rapariga Ô, vida bandida, é paredão, raio-luz De jantz-ski, rapariga Ô, vida bandida, é paredão, raio-luz De jantz-ski, rapariga Ô, vida bandida Chama meu DJ, vai! Mas eu comprei um paredão e uma raio-luz Pra levar as copotas comigo na vacaceira Comprei um jet-ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, ei! Mas eu comprei um paredão e uma raio-luz Pra levar as copotas comigo na vacaceira Comprei um jet-ski e uma casa na lagoa É tudo financiado, ei! Mas eu comprei um paredão e uma raio-luz É o paredão e uma raio-luz De jantz-ski, rapariga Ô, vida bandida É paredão e uma raio-luz De jantz-ski, rapariga O, vida bandida É paredão e uma raio-luz O canal de João Carro e CDs Experiência no YouTube Acesse Já vou dizer ao vivo Eu pensei que poderia encontrar um novo amor Eu pensei que poderia tentar te esquecer Mas você do verde e do meu colo funcionou Ele só quer saber de você Já rodei para as camas diferentes Falta você na minha mente Falta você na minha mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Chora! Eu pensei que poderia encontrar um novo amor Eu pensei que poderia tentar te esquecer É meu mesmo jeito que meu coração chamou Ele só quer falar de você Já rodei em várias camas diferentes Falar você na minha mente Eu não te laio, porque ninguém faz como tu faz Tu, sinta diferente das iguais Tu, sinta diferente das iguais Eita papai, eu não te laio Porque ninguém faz como tu faz Tu, sinta diferente das iguais Eita papai, eu não te laio Porque ninguém faz como tu faz Vai, meu brother, chama Olha aí, esse garão Olha aqui, tá papai Bota mais um, meu de Deus, tchau Bota, bota, bota Aí, outro vocal Bota no piseiro Eu te enrolei lá em Campina Parei no posto, pô na putaria Tá rolando, aquele ritmo louco A bichinha tudo viva, descendo até o chão Aqui no Baraloura Bota lá no piseirão Eu te enrolei lá em Campina Parei no posto, pô na putaria Tá rolando, aquele ritmo louco A bichinha tudo viva, descendo até o chão Chama a bichona E o que você farinha no posto Só no paredão Se o problema for dinheiro Nós aqui faço cartão Farinha no posto Só no paredão A galera tá chegando Vai curtindo o paredão Farinha no posto Só no paredão Se o dinheiro for problema Nós aqui faço cartão É farinha no posto Só no paredão Chama o meu DJ, vai! Daquele jeito O canal de João Carlos Gires Espertivo no YouTube Acesse Eu te enrolei lá em Campina Parei no posto, pô na putaria Tá rolando, aquele ritmo louco A bichinha tudo viva Descendo até o chão Aqui no Bar da Ouro Tá ficando a multidão E rola em Campina Parei no posto, pô na putaria Tá rolando Tá pelo ritmo louco A bichinha tudo viva Bora ver a fortaleza! Chama! E eu disse É farinha no posto É só no paredão É só no paredão Se o povo me manda Planeta É farinha no posto É só no paredão A galera tá chegando A bota no paredão É farinha Turma da gelada tá com nós E nós aqui faço cartão Que isso é farinha no posto Só no paredão Chama! Vai! Daquele jeito E eu disse É farinha no posto É só no paredão Se o povo me manda É só no paredão É farinha no posto Só no paredão Chama meu dinheiro Samba na bota Aí o tubacão E eu peguei meu amaroque, engatei o meu rebolo Beleu o maior cavalo, eu fiz o pata-fote Hoje tem vaquejado, eu quero ser campeão Vaqueiro quando é bom Mas eu peguei meu amaroque, engatei o meu rebolo Beleu, ele é o cavalo que eu fiz o pata-fote Hoje tem vaquejado, eu fiz o pata-fote E o vaqueiro quando é bom, ele bota Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o bonichão Se queimar o caos, eu vou e você não Vaqueiro quando é bom, ele bota o bonichão Se queimar o caos, chama Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o bonichão E bota lá no baridão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o bonichão Se queimar o caos, eu vou e você não Nós estamos aqui no Bar da Loura, nós vamos com o parceiro Nailto E eu peguei meu amaroque, campeão, meu rebote Ele é o melhor cavalo, que eu jupar e bata bote Hoje me vaquejado, eu quero ser campeão Chama, menino, vai! E eu peguei meu amaroque, campeão, meu rebote Ele é o melhor cavalo, que eu jupar e bata bote Hoje me vaquejado, eu quero ser campeão Turma da periga, tá assim, ó Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o bom no chão Se queimar o cal, velho, boi, vacilão Vaqueiro quando é bom, ele bota o bom no chão Se queimar o cal, hein? Mas o vaqueiro, bora, Zé Caridade Olha aqui, bota na chegada, bota lá no faredão Vaqueiro quando é bom, bora, Barcelona, meu parceiro Salvador Artifruti O final de vulgar, um bebê, que espera que eu jupar Tudo bem, tá assim, ó Agora é parceiro da Caiola e a turma da Real tá com nós Vamos trazer um forrozinho mais arretado aí pra galera balançar Legal? Bora aí do vocal, chama na bota Chama no dizer Que que é isso, bebê? E hoje tem barra na praia Tem barra na praia Tem barra e não tocando em mulher, só vale mais Hoje tem barra na praia Para jogar no CD, saco não Tchê, 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 tchê É, é, vale mais Só não gosta que não quer Hoje tem barra na praia Júnior Júnior Gás, tá com nós Olha Hein? Pensa no guiseiro E hoje tem barra na praia Tem barra na praia Tem barra e não tocando em mulher, só vale mais Tchão, Carlos, certeza Certeza E a galera tá lançando Chão de inimigos Que que é isso, bebê? Bora aí do vocal, fala por cima E hoje tem barra na praia Tem barra na praia Tem barra e não tocando em mulher, só chama E hoje tem barra na praia Tem barra na praia Tem barra e não tocando em mulher, só vale mais Bora Júnior, bando e passa aqui com o perno de CD Tô na farra, hein? Me fura, frasquinha E a galera não tá na loura, vai rodando pra quebrar Hoje tem barra Tem barra na praia Tem barra e não tocando em mulher, só chama Mas hoje tem barra na praia Tem barra na praia A galera tá chegando Bora, João Carlos Eu tenho tentado ficar sem você Vamos assim Eu tenho tentado ouvir suas fotos Mas tudo que vejo só lembra você E isso do nosso amor Tudo que vejo só lembra você E isso de solidão Oh, beijo em volta Sem você sou um cara apaixonado Oh, beijo em volta Beijo em volta Eu preciso ter você do meu lado Oh, beijo em volta Beijo em volta Eu preciso ter você do meu lado Sem o teu amor Sem o teu amor Chama! Para com a Jocélia Que que é isso, bebê? Porque não tem um carro que vê Esse cara tem um mundo que vai ser assim Eu tenho tentado ficar sem você Vamos assim Suas fotos Para esquecer meu rosto Que solidão Dê por você Dê por você Para esquecer o meu lado Dê por você 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 Oh 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 Ela só sai o que tem dinheiro 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 Interesseira Rebeca vai de Hilux O que é isso, bebê? Sama! Hoje é dia a paixão que eu senti Queria dar pra você ser de mim Tá nervoso e abra tudo E não deu valor no nosso amor O que é isso, bebê? 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 É isso, bebê? Queria tanto você ser feliz Você foi, isso me abandonou E no meu valor, o nosso amor Sorrisou, salva de solidão E se cês lá vai pro meu coração Mas um dia tu vai se arrepender Vai seguir, mas olha pra ele e você Vou esquecer Coruja me está com nós, Isaia Esquecer Eu não quero mais pensar De amar você Esquecer Eu não quero mais pensar De amar você Esquecer Eu não quero mais pensar Chão Vai Luta no Chama Vai Vai Vem dançar com a laga nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que pensar no interior E não tem coisa melhor Que pensar no interior E não tem coisa melhor Que pensar no interior Agarrado com a novinha Vem dançar Vem dançar Galera 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 As coisas Melhoram Galera Toda A vida A mão já está no espetinho Chama Corrinha do piseiro Vai Vem dançar Vem dançar Com a laga nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor E não tem coisa melhor Vem dançar Com a laga nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Chama E não tem parceiro Nailton Vamos pegar aí do vocal Oh, que fura, Frosquinha E não tem coisa melhor E não tem coisa melhor A piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que pensar no interior E não tem coisa melhor A piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que pensar no interior Agarrado com a novinha Pra lá vem caga Galera toda animada Essa galera dança A boca toda animada A boca está no espetinho Passando esse forró Galera vem aí E não tem coisa melhor E não tem coisa melhor Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Chama Chama Vem dançar Com a laga nós Que o piseiro aqui é show E não tem coisa melhor Que pensar no interior O seu nome O Alcarve Beleza Espera aqui no YouTube Acesse Vai lá que tem farra no poço Tem farra no poço Chegou o fim de semana Eu vou te farra no poço Me farra no poço Me farra no poço Com o whisky e cerveja Novinho Pra todo o gosto Frita-feira chegou Vai rolar Fala no poço Faridão É preparado O dinheiro Tá no poço Com o whisky e cerveja Com o whisky e cerveja A galera Aqui na frente Se garanta Olha que tem farra no poço Embaixando o poço Chegou o fim de semana Eu vou te farra no poço Hoje tem farra no poço Tem farra no poço Olha as coisas melhorando Chama meu DJ O nome dele é Aildo Vocal É pisando meu irmão Nós estamos aqui no Babaloura O nome do parceiro é Aildo Chama ele o vocal Olha que tem farra no poço Tem farra no poço Sem o fim de semana Eu vou te farra no poço Tem farra no poço Tem farra no poço Sem o fim de semana Eu vou te farra no poço Tem farra no poço Seja o fim de semana Eu vou te farra no poço A galera Na periga de tacu nó E por fazer fazer Fizeiro O nome Gasta no tigreiro A galera Do fizeiro Vai tocado Olha que tem farra Tem farra no poço Sem o fim de semana Eu vou te farra no poço Tem farra no poço Tem farra no poço Sem o fim de semana Eu vou te farra no poço E sexta-feira chegou O curso se barra no poço Para ir tão preparado O zilindro tá no poço Tuve que fazer dizer Vou ganhar ganhar dinheiro A galera tá chegando Pra curtir Hoje tem farra Chega o fim de semana Eu vou te farra no poço Hoje tem farra no poço Tem farra no poço O whisky e cerveja Nove e a pra todos E hoje tem farra no poço Tem farra no poço Chega o fim de semana Eu vou te farra no poço Hoje tem farra no poço Tem farra no poço O whisky e cerveja Eita farra no poço O final de Contra a cerveja Escoletina No YouTube Seja assim Mas ela vem do bolê roda Chega de safada E ainda não rola para E solta o pedinho de rato Tira foto do pistone Carinha de safada E dentro dela joga a rama E dentro dela joga a rama Carinha do caridão Eu já virei seu fã E ela vem curtir meu som E ela vem curtir meu som Oh, oh, oh E quando toca essa batida Ela sente a pressão E toca ela no tom E volta no rabidão Sentir o som do meu bravo E volta lá no caridão E pina no rabidão E pina no rabidão E pina no rabidão E pina no rabidão Sentir o som do meu bravo Bota lá no caridão Que que é isso, bebê? Eita, porrazão Mas ela vem toda poderosa Chega de ferrada E joga o cabelinho de dada E joga o cabelinho de dada Tira foto do pistone Carinha de safada E dentro dela joga a rama E dentro dela joga a rama Carinha do paredão, eu já virei seu fã E ela vem curtir o meu som, e ela vem curtir o meu som E quando eu toco essa batida, ela sentia a tensão E bota no rabitão, e bota no rabitão Senti o som do meu bravo, o barró do piseirão E bota no rabitão, e bota no rabitão A galera tá chegando, bota no piseirão E bota no rabitão, e bota no rabitão Senti o som do meu bravo, e bota no rabitão E quando eu toco essa batida, ela sentia a tensão E bota no rabitão, e bota no rabitão Senti o som do meu bravo, o barró do piseirão E bota no rabitão, e bota no rabitão Mas ela adotada, e já sentia a tensão E bota no rabitão, e bota no rabitão Senti o som do meu bravo, e a boquinha tá perto o som Bota no rabitão O que é que é isso bebê? O final de João Carlos GD, esteve aqui no YouTube Acesse A galera, goleiro, e o chão A galera, valeu, e bota no rabitão A gente caminhou, onde acontecia a festa Ela me chamou de gado, medo vem E vê se pode, se pode Não vi ela chegando, me ensinava o camarão Se pode, se pode E ela me chamou de gado, me ensinava o camarão Se pode, se pode E ela me chamou de gado, me ensinava o camarão E vê se pode, se pode Se a moda é tiba O final tem que montar o chefeiro Espere-se no YouTube Acesse A minha louca é ele, minha camada Fica na mesa, na mesa A gente caminhou, onde acontecia a festa Ela me chamou de gado, medo vem E vê se pode, se pode A novinha vem chegando, me ensinava o camarão E vê se pode, se pode A novinha vem chegando E vê se pode, se pode A novinha vem chegando, me ensinava o camarão E vê se pode, se pode, se pode A novinha vem chegando, me ensinava o camarão E vê se pode, se pode, se pode A novinha vem chegando, me ensinava o camarão E vê se pode, se pode, se pode, se pode A novinha vem chegando, me ensinava o camarão Olha, mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera e cair uma bebedeira Hoje é dia de comer água De balançar a rabadinha De fazer receira E chama todos com a dita, pra fazer a cantaria Hoje é dia de dizer Dia de fazer o dia Dia de pira-curito De beijar, fazer amor Chama o DJ pra tocar E vai da balançar a rabadinha É lá de rodeira E vai da balançar a rabadinha E vai da balançar a rabadinha É lá de rodeira Vai Aí o túso carra É o repertório e ouve pra galera Olha, mas hoje é dia de bagaceira Chama a galera e cair uma bebedeira Hoje é dia de caminhada E pra lançar a rabadeia de fazer vezeira E chama todos contadinhos Na traseira contraria Hoje é rindo e depois é bruseira E a de fazer budinha E beijar fazer amor E te beijar fazer amor Chama o DJ pra tocar Vem, vai, 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 vai Olha que moça, você é safada, mas é muito nova Tá a brincar, de se envolver, e de se guiar Qual foi a bebida que você tomou? Vem, vai, 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 vai e vai, vai Vai vai, 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 vai Olha que moça, você é safada, mas é muito nova Tá a brincar, de se envolver, e de se guiar Qual foi a bebida que você tomou? Olha que venha, vai, 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 vai! Você vai amar e sentir, eu vou te dar muito prazer Olha que moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar e se envolver, e te sugiar Qual foi a bebida que você tomou? Olha que moça, você é safada, mas é muito nova Pra brincar e se envolver, e te sugiar Qual foi a bebida que você tomou? Olha que moça, você é safada, mas é muito nova E sentir, eu vou te dar muito prazer Olha que moça, você é safada, mas é muito nova Esse tempo de correr atrás, já passou Esse coraçãozinho, amei, me tenta apanhar galeio Tô me amando, mas tem a volta por cima Agora sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Se prepara pra ruer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha E esse tempo de correr atrás, já passou E esse coraçãozinho, amei, me tenta apanhar galeio Tô me amando, mas tem a volta por cima E agora sou o grande amor da sua vida Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar Se prepara pra ruer, se prepara pra chorar Quando vem essa boquinha, outra boquinha Se prepara pra sofrer, se prepara pra ligar, se prepara pra roer Vai ó, Socialista! Paiolenece em futuro, rata o perigo a j Nadinho de galo o A cama insistiu, se esconde em cima e joga no copo é só uma assentada Ela vem na minha treta e quer ser dos fode É tuvi, é tuvi, é pofi, pofi, pofi Lá vem na minha treta e quer ser dos fode É tuvi, tuvi, é tuvi, é tuvi É tuvi, tuvi, é 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 tuvi Ela vem na minha treta e quer sair com os fove É tuve, é tuve, é pop, pop, pop É tuve, 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 pop, 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 pop Só tuve, 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 pop, 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 pop É tuve, é tuve, pop, 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 pop É tuve, 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 pop, 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 pop É tuve, é pop, é pop, é tuve, tuve, tuve O legal de mostrar o que fez que se ensina o YouTube Acesse Valorizei Eu cheio com os fove Cheguei O almoço a merda Vi você Te chamei da lança Estava tão linda Cheio de amor, bazar E no marzinho fui me apaixonar Desse marzinho fui me apaixonar E o solinho vai entrando na minha mente Você é inteligente, só ela sabe que dá E o solinho vai entrando na minha mente Você é inteligente, só ela sabe que dá Mas o solinho vai entrando na minha mente Você é inteligente, só ela sabe que dá Mas o solinho vai entrando na minha mente Chama, chama Bora, meu DJ Aê A chama aqui do Babalona E meu depassado da Hilton Chama na bota, meu parceiro Olha aqui que eu segui com a murcha merda Eu vi você e chamei pra dançar Estava tão linda Cheio de amor, bazar E no solinho fui me apaixonar E no solinho fui Cheio de amor, bazar E o Saulinho vai entrando na minha mente Você bate, se você quiser, vai jogar E o Saulinho vai entrando na minha mente Vai no tréu, vai no tréu E o Saulinho vai entrando na minha mente Você é inteligente, não é, não sabe o que cabe Mas o Saulinho vai entrando Chama meu DJ que o fizer é diferente Daqui a pouquinho tem o Jorge do Secado pra galera Respeitado, diferenciado Beleza Beleza moçada, queria agradecer Meu parceiro Jorge do Teclado pelo convite Nessa festa belíssima Aquele abração ao meu parceiro Jorge Vamos fazer a nossa última Aí do vocal agradecendo a galera marcando presença E já já tem outros parceiros aqui Que vai fazer parte da festa Viu? Meu amigo Dário Vaqueiro Tem já ozinho dos teclados Nossa última Bora meu teclado, bora Bora meu DJ Chama! Só não confunda a saudade que tem Só quer nada a vontade A sua carinha te ama É amor nível rápido Eu só quero uma recaidinha como você É só uma sentadinha e vai dar, bebê É só uma sentadinha e vai dar, bebê A turma do Arraial está com a mão Eu só quero uma recaidinha como você É só uma sentadinha e vai dar, bebê É só uma sentadinha e vai dar, bebê Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma bebê, calma bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Descendo, cedo, desço pra você Descendo cedo, sério, cedo pra você Mas calma bebê, calma bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Só não confunda a saudade Que eu tenho que matar a vontade A sacaína te ama Ai, amor, a nível rave Eu só quero arregar em dia com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê Eu só quero arregar em dia com você É só uma sentadinha e vai, vai, bebê É só uma sentadinha e vai, vai, bebê Cê desce, 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 desce pra valer Cê senta, 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 senta pra valer Mas calma, bebê, calma, bebê Nunca foi amor, sempre foi prazer Calma, bebê, calma, bebê, nunca foi amor Valeu, mochada! Vai ficando por aqui Já tem nossos parceiros aí Bora Itaia!